Brasil aí, acompanhando a gente, o Flamengo jogou. Olha o Hendrik, tomou a bola, vai fazer, Hendrik rolou, vem no chute do Duperdeu, a sobra dele escapa na cara do gol. Gol do Palma. Falta, vamos ver, ele chega, Hendrik toma, não foi fominho o garoto, rolou o Du, recebeu, bateu, perdeu, na sobra ela volta, Scarpa bate junto com o Hendrik, que sai comemorando, será o primeiro gol dele como profissional? Por esse ângulo a gente vai tentar ver se o gol foi validado, o toque feito agora em Scarpa e Hendrik, me parece que foi o Scarpa que bateu, o Hendrik sai comemorando, agora vamos ver os dois, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos